Olá, boa noite pra você. Hoje é quinta-feira, dia 20 de setembro. Um grande abraço pra você do sul de Minas, da zona da mata, no norte de Minas, porque o nosso ataque está em campo. E um dos principais assuntos do dia é a expulsão injusta do Dedé na Libertadores. Então fique ligado nos destaques do programa. Roda! Tanta tecnologia, com tanto recurso no futebol e tantos lances de cabeça que acontecem. O juiz expulsar e deixar o nosso time comprometido. Ah, pois é, Dedé, Dedé, você tem razão. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre Libertadores, porque hoje eu tenho mais uma participação feminina aqui no ataque. É a jornalista aqui da Rede Mais, a Lúcia Ribeiro. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Marco. Eu que agradeço pelo convite, né, pessoal? E vamos falar um pouquinho de futebol, mostrar que mulher também entende e gosta de futebol e todo esporte também, né? Claro, entende muito, viu, gente? Então vamos começar logo com a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Ontem teve rodada cheia, foram seis jogos, então vamos dar uma olhadinha nos resultados? Se tiver como colocar aqui pra gente, Letícia, por favor, tá aqui. Atletic, São João Del Rey, 2x1 no Betis. O jogo foi em São João Del Rey. O Passos perdeu mais uma pro Valério, 3x2 pro time de Itabira, esse jogo em Nova Serrana. O Montes Claros pontuou fora de casa, 0x0, contra o Patrocinense em patrocínio. O Araxá jogando no Fausto Alvim, venceu o Boston City por 2x0. E fechando a rodada, o Ponte Nova empatou em 0x0 com o União Lusiense. E aí sim, o Coimbra venceu o Coimbra, que é o líder, venceu o Pouso Alegre Futebol Clube por 2x1. Pode parar, beleza? Já passaram todos os resultados. Então vamos fazer o seguinte, antes da gente comentar, Lúcia, já vamos colar a classificação pra gente avaliar certinho o que que houve nessa rodada e qual o reflexo disso. Coimbra, líder absoluto, 21 pontos. Olha aqui, os times da nossa região. O Atletic tem 14 pontos, mas é o quinto, diferença no saldo de gols. Montes Claros tem 6 pontos, pode virar a tela pra gente ver a segunda parte da tábua de classificação da segundona do Campeonato Mineiro. Já vai virar? Virou. Pouso Alegre patinou muito. E o que chama atenção no Pouso Alegre é isso aqui, ó. Nove jogos, ele patrocinense, o Betis e o Passos. O Pouso Alegre começou numa crescente, trocou de técnico, tá patinando e tá dando pinta que na reta final não vai chegar, Lúcia. Olha, é futebol, né? Eu falo assim, olha, eu fiquei muito feliz, viu, Marco? Porque o Pouso Alegre, ele surgiu depois de muito tempo parado, né? O futebol tava adormecido lá em Pouso Alegre, Manduzão não tava tendo nada lá. Tava abandonado, na verdade. Abandonado, né? Bem lembrado, Marco. E aí a torcida compareceu em peso nos primeiros jogos em casa, apoiou o time, 5 mil torcedores, uma média de público em todos os jogos. Começou bem, só que agora tá em declínio e o nosso medo é que piora ainda mais. Eles mudaram de técnico agora, quem tá no comando é auxiliar técnico. Vamos ver o que pode melhorar ou não, né? Vamos ver o que pode acontecer aí. Isso aí, tem muito o que melhorar. É, Marco. É, os outros times a gente tá tudo bem embolado, né? Os da região aqui. Tá embolado, pelo menos um tem que subir, viu, gente? Vamos lá, os times da Zona da Mata, do Sul de Minas e também do Norte de Minas. E você, já participou do ataque? Mande sua mensagem pro nosso WhatsApp, 359884033011. Crítica, sugestão, foto, vídeo. Fique à vontade pra participar com a gente. Vamos mandar alguns abraços aqui pra prestigiar a turma que tá aqui ligadinha na Rede Mais. Lúcia, tem algum abraço enquanto eu vou abrir meus papeizinhos aqui? Ah, eu vou mandar um abraço pra família, né? Meus pais, meus amigos, todo mundo lá em Poços de Caldas, todo mundo acompanhando. Fala o nome do pai e da mãe, Lúcia, meus pais. Meu pai, João, minha mãe, Rosane, o Rafael também acompanhando e a minha família inteira, o pessoal também acompanhando. Beleza, rapidinho aqui o Vanderlei Mesquita de Lavras, o Jefferson Rodrigues lá de Montes Claros, a turma de Montes Claros gosta de futebol. O José Antônio de Cariaçu, ou seja, várias cidades, a galera tá ligadinha aqui no Ataque. Campeonato Mineiro Masculino de Vôlei, ontem o Lavras venceu em casa o Juiz de Fora por 3 sets a 1. Amanhã, às 8 da noite, o Lavras recebe o Todo-Poderoso Sada Cruzeiro. O Juiz de Fora volta às quadras só na quinta-feira da semana que vem. Lúcia, você de casa, aqui no Ataque a gente valoriza em muito esporte local. Olha só essa, uma ultramaratonista de Alfenas vem se destacando. Agora ela treina forte para a próxima competição lá na Argentina. Mas a tarefa, gente, não é tão simples assim, hein? Porque ela tem que conciliar o esporte com o trabalho e a grande, principal missão de ser mamãe. Roda! Se o sol não aparece, vai na chuva mesmo. Com mais uma maratona se aproximando, não dá para perder nenhum dia de treino. Gisele Singe, de 56 anos, é de Alfenas, no sul de Minas. Além de mãe, ela é professora, dona de casa, coordenadora de uma escola de idiomas e maratonista. Isso, para mim, eu chamo de correria. Esse pedaço não é o meu favorito. Mas eu consigo, sim, encaixar os treinos logo de manhã. É que às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, eu queria ser como você, ter tempo. E como eu também sou coach do curso de administração de tempo, eu falo, é? Ué, então vem. Ah, não, sabe o que é? Então eu não percebo nas pessoas esse foco, essa vontade. E não precisa de correr. Pode fazer qualquer coisa, qualquer atividade física. É isso que conta. Mas a disciplina, o cuidar, o carinho com você, isso é o que vale. Ela treina seis vezes por semana. E para dar conta de todas as tarefas, é preciso organizar direitinho os horários. Os treinos, geralmente, são bem de manhãzinha. Gosta da brincadeira, viu? Puxa vida. Gosta de correr. Corre todos os dias. Nós temos pilates às 8h20, ela já chega lá, já correu, não sei quantos quilômetros, chega lá de banho de tomate, só o cabelo, mas tá lá. A ultramaratonista de Alfenas em breve embarca para a capital da Argentina, onde vai disputar mais uma maratona. O prazer pela corrida veio ainda na adolescência. Eu fui muito cedo para São Paulo fazer faculdade. Eu tinha 15 anos. Lá eu corri um pouco, depois não tinha mais jeito, né? Cidade perigosa. E depois fui para a Inglaterra, corri um pouquinho lá, mas também não era muito. Mas foi em 2010 que Gisele virou maratonista. Tudo começou quando ela foi convidada para participar de uma corrida em comemoração ao aniversário da cidade. Foram os primeiros 10 quilômetros de muitos outros que viriam em seguida. Em apenas 8 anos, Gisele já formou uma verdadeira coleção de troféus e também medalhas. São mais de 100 corridas. São mais de 100 corridas, muitas maratonas e ultramaratonas. Uma delas com 82 quilômetros de distância, com temperatura baixa e no meio da neve. A corrida mais difícil foi a Maratona do Fim do Mundo em Ushuaia, na Argentina. É, pegamos muita chuva, uma tempestade de neve não muito forte, mas a gente não enxergava nada, que eu estava no alto da montanha e a respiração um pouco mais difícil. E a subida não é o problema, é a descida. Porque o solo lá é o solo vulcânico, feito de uma terra preta, que se você piser errado, e eu falo, eu sou mãe, eu não posso, eu tenho que ter esse cuidado, esse carinho comigo mesmo, né? E essas ultras, a gente não para, são ultras de 16, 17, 18 horas. E é você alinhado com você. Fico muito feliz por ela, porque é uma coisa que ela gosta muito de fazer, então ela fazendo isso, ela fica feliz. Ela faz muito, muito bem. Então, eu acho que é orgulho mesmo. Acho admirável essa disciplina que ela tem, sabe? Então, é excepcional ela não correr, só por uma coisa muito séria mesmo, que impedir, sabe? O que a corrida me traz? Passo a passo, eu estou aqui, estou dedicando a você. Daqui a pouquinho eu estou em outro lugar, dedicando a uma outra coisa. E essa disciplina que eu tenho na corrida, eu tenho na minha vida. Isso é muito legal. Boa, Gisele. Isso que é dedicação, hein, Lúcia? O pessoal que corre fala que quando começa não consegue parar mais, até debaixo de chuva. Olha, é verdade. Eu sou maratonista, eu vou me orgulhar. É que eu comecei com 5 e fui até 42 quilômetros, então, é verdade. Eu acho que nos meus 35 anos de vida, eu não corri 42 quilômetros. É isso, é. Se somar tudo. Dá tempo de começar ainda, viu? Dá tempo. Quem sabe. Gente, olha só, já já tem tudo sobre a Libertadores. O Cruzeiro, rapaz. O Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem na Argentina. Então, não perca tudo isso e muito mais daqui a pouquinho na volta do ataque. É pá e bola. O ataque desta quinta-feira está de volta hoje com a presença da Lúcia Ribeiro. E a gente fala de campeonato brasileiro. Essa semana eu informei que o atacante Pedro do Fluminense será submetido a uma cirurgia no joelho direito e só volta aos gramados no ano que vem. Pois essa cirurgia será amanhã. E antes havia sido ventilada a possibilidade do procedimento ser feito pelo médico do Galo e da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. Só que o staff do atleta definiu que o médico Luiz Antônio Martins Vieira, que é referência em cirurgias de joelho no Brasil e já operou vários atletas, é quem vai operar o Pedro. Uma boa recuperação aí. Nós desejamos ao Pedro. Domingo tem Flamengo e Galo no Maracanã. E o Atlético ganhou um reforço nessa reta final. Edinho está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. E agora, gente, ele quer ser titular, hein? Roda! Dois meses parado e o cara já volta direto num clássico. Não foi aquele retorno, mas está valendo, né Edinho? Eu não tive muita oportunidade de pegar na bola. Peguei pouquíssimas vezes. Espero agora dar sequência, treinar muito forte, em busca de voltar logo à minha parte física 100%. Agora é a hora de mostrar serviço e buscar aquela vaguinha no time. Conquistar a confiança dele e da equipe. Afinal, a concorrência aqui é grande. Nós jogadores, quando está ali no time de baixo, está em reserva, se cobra bastante, porque a gente quer jogar, né? A gente respeita quem está jogando, mas a gente está lutando por uma vaga no time titular. E se tem um jogador que tem um lugar garantido no time, é o Maidana. Inclusive, o zagueiro vai ter um desafio no domingo, que vai separar o terceiro melhor ataque da competição, que é do Flamengo. Fazer o que a gente vem fazendo, né? Evoluindo cada vez mais, estudando a equipe deles ofensivamente. É uma equipe que tem muita qualidade. Em compensação, ninguém marcou mais gols que o time Elvinegro na competição. Já são 41. E no final de semana, pela primeira vez na temporada, o técnico Tiago Largui vai poder repetir a escalação se quiser. Fala aí, Maidana. Isso é bom? Quanto mais a gente joga junto, mais a gente se entende, né? Isso não tem dúvida. Vamos ver o que o Tiago também vai falar, né? Até a hora do jogo. Para que a gente consiga fazer bem feito, né? Porque a gente está, com certeza, se entendendo muito bem dentro de campo. Isso aí. Agora a gente fala das competições sul-americanas. Ontem, o Atlético Paranaense venceu Caracas da Venezuela e ficou muito próximo da classificação para as quartas de final. Roda! O time brasileiro jogou na Venezuela e venceu Caracas por 2 a 0 com gols de Rafael Veiga. As equipes voltam a se enfrentar no dia 3 de outubro em Curitiba para decidir quem avança para as quartas de final. E hoje tem mais brasileiros em campo pela Sul-Americana. Daqui a pouquinho, às 7h30, o Fluminense joga no Equador contra o Deportivo Cuenca. E às 9h45, em Salvador, o Bahia recebe o Botafogo na Arena Fontenova. Os confrontos de volta serão daqui duas semanas. Gente, agora nós vamos falar da Libertadores. O Cruzeiro perdeu na Argentina por 2 a 0 para o Boca Juniors. Deixa eu só dar uma explicação para você. Como a emissora que detém os direitos de transmissão na TV aberta da Libertadores, ela não cede os lances, infelizmente nós não podemos mostrar os detalhes do jogo. Mas é claro que nós vamos repercutir bastante sobre os detalhes da partida. Lúcia, primeiro, depois a gente fala da polêmica. Dá para reverter os 2 a 0 aqui no Mineirão? Olha, Marco, jogando em casa é diferente. O Cruzeiro joga muito bem em casa, muito bem no Mineirão. Mas o Dedé é peça fundamental nessa zaga e vai prejudicar bem. Agora a gente entra na polêmica. Já, já nós vamos entrar na polêmica. Eu quero tirar uma outra dúvida com você. Vamos lá. Para assistir o jogo, confesso que eu não estava acompanhando o time do Boca, mas o time do Boca eu achei muito diferente dos anos anteriores. Um time muito leve de toque de bola, não é aquele time pesado que só bate. Eu acho que a dificuldade do Cruzeiro está aí. É, está um time mais rápido, está um time que toca a bola muito rápida e isso surpreendeu o Cruzeiro. Apesar de a gente, vou lembrar lá do Palmeiras, que o Palmeiras ganhou do Boca Juniors em casa, no La Bombonera, onde jogou, onde esteja o jogo ontem. Então, não sei, cada jogo é cada jogo e tem disso também. Agora a gente continua falando só que da polêmica. O Dedé foi expulso no segundo tempo. Gente, uma expulsão extremamente absurda. Então, vamos ver o que o Mano Menezes falou. Roda. Não preciso falar sobre a expulsão. O mundo inteiro está falando sobre a expulsão. Então, não gostaria de falar mais sobre isso, porque não tem sentido fazer nenhum tipo de análise. Achei que as coisas iriam mudar. Prometeram que as coisas iriam mudar na Comebol. Em 2007, já tomei um gol aqui com três jogadores impedidos. Três. Agora viemos com o VAR, que seria usado para que não tivéssemos grandes injustiças no futebol. Mas hoje aí estamos vendo uma grande injustiça novamente. Bem nítido, né? E o zagueiro Dedé também falou sobre o lance. Roda. Lance forte, mas lance de jogo. Jamais. Quem me conhece, quem vê meu futebol, sabe que eu não sou jogador maldoso. Até então, no jogo, não tinha feito uma falta no jogo. E no lance de muita gente na área, eu fui para a cabeça e nem olhei, nem sabia o que tinha acontecido, porque eu tinha chocado com o goleiro. Tanta tecnologia, com tanto recurso no futebol, e tantos lances de cabeça que acontecem, o juiz expulsar e deixar o nosso time comprometido, num campeonato tão difícil, porque é tão esperado, um sonho para a gente. Eu acho que o hábito comprometeu muito, errou gravemente, prejudicou demais a nossa equipe, que estava fazendo um bom jogo no segundo tempo. Eu tiro os méritos do Boca pelo jogo, mas o nosso time estava crescendo no jogo, estava chegando mais próximo, e ele fez com que o nosso facilitou a vitória para o Boca. Sem dúvida, influenciou no resultado. O presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Salles, o supervisor administrativo, o BNC Queiroz, foram hoje na sede da Comembol para protestar contra esse fato. Já o vice-presidente de futebol, Itaí Machado, afirmou que a Comembol terá que provar que o Cruzeiro não foi roubado. Roda! Eles têm que provar se foi roubo ou se foi erro. Se foi erro, eles consertam o erro, porque em 2014 teve isso, e o jogador foi absolvido do vermelho, e jogou, e recentemente agora na França, houve uma questão dessa também, que por erro foi expulso um jogador, e ele jogou a partida seguinte, o que o Cruzeiro pede é que ele não seja punido duas vezes. Lúcia, agora que todo mundo já falou, os representantes do Cruzeiro, nós vamos falar sobre o lance. Primeiro, a dúvida que todo mundo está comentando. O que será que esse árbitro viu ainda com apoio do VAR para expulsar o Dedé? O que será? Olha, o que ele viu não foi o que a gente viu na TV, porque para mim aquilo foi um lance comum, uma disputa de bola, um lance normal, viu Marco? O que ele viu não foi o que a gente viu, muito provavelmente. E a gente pensar numa questão lógica, que jogadores em sã consciência tentaria, numa força excessiva, porque o lance do alto, sem apoio nenhum, atingiu o outro com a cabeça. Chega a ser ridículo. Gente, eu ouso dizer, nesses 35 anos que eu tenho, que esse foi o maior absurdo da arbitragem que eu já vi por causa do VAR. Até atleticanos e jornais argentinos estão defendendo o Cruzeiro nesse caso, Luiz. Exato. Olha, nos seus 35, nos meus 31, foi a primeira vez que eu vi um lance tão bizarro dentro do futebol. E a tecnologia está aí para ajudar o que não está acontecendo. O presidente do Cruzeiro saiu da Comembol agora há pouco, ele está otimista e ele espera que, pelo menos, consiga reverter essa suspensão do Dedé para o jogo de volta. E ainda falando de Libertadores, lembramos que hoje, às 9h45 da noite, o Palmeiras da Lúcia pega o Colo-Colo lá no Chile. Lúcia, valeu, obrigado. O ataque passa muito rapidinho. Você voltará mais vezes. Obrigada pelo convite. Um abraço para todo mundo. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Sem dúvida alguma. Agora a gente coloca a nossa aqui, Lúcia. Você não conhece, mas nosso centroavante só chega no final do programa. Luiz Fernando Rocha, eu nem vou te perguntar do absurdo da arbitragem, mas dá para reverter em casa, você acha? Dá, dá para reverter, sim. A gente ia perder o jogo de qualquer forma, porque o Cruzeiro não jogou para ganhar. Realmente, todo mundo viu, foi prejudicado, mas eu não gosto de chorar por causa disso, não. Isso tem que servir de força para reverter o resultado. Isso aí. Valeu, bom jornal para você. Amanhã eu estou de volta.